Na ação da Polícia Civil do Amazonas foram expedidos 100 mandados de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia e 10 por violência doméstica. Essa é a segunda operação cumpra seu dever. A primeira foi realizada em dezembro do ano passado. A execução das prisões segue as regras do Código de Processo Civil, que prevê a intervenção judicial quando o devedor deixar de efetuar o pagamento e não justificar a inadimplência. É determinar que as pessoas que estão em débito com pensão alimentícia, com a justiça, cumpram seu dever. Alguns casos envolvem sim os casos de violência doméstica, mas nesse momento são poucos. Nós estamos trabalhando mais com o inadimplemento do pagamento de pensão alimentícia. O titular da Polinta ressaltou que as detenções também servem de prevenção a outros crimes que em muitos casos vitimam as mulheres. O conflito civil, esse devedor de pensão alimentícia, como qualquer outro conflito civil, pode ocasionar, pode acabar gerando um mal-estar maior ainda ao casal. De repente uma agressão, uma discussão, vias de fato, como você mencionou, um homicídio, pensando bem, de forma mais grave. Com relação às pensões, os presos terão um prazo para regularizar os pagamentos. Os que não fizerem permanecerão na cadeia pública. Os acusados de violência doméstica também serão levados para a cadeia e ficarão à disposição da justiça. Um mandado por atraso de pensão alimentícia era para um cabo da polícia militar. Mas durante a operação, se descobriu também um mandado de prisão em aberto por homicídio no nome dele. O militar não foi levado para a Delegacia Geral de Polícia Civil e não teve a identidade revelada. Legenda Adriana Zanotto